...da força de trabalho vai chegar aos 40%. O Estado lucra com um aluno que faça um curso universitário. É a conclusão de um estudo realizado pela Universidade Católica e pela Fundação Manuel dos Santos, que pela primeira vez estudaram o impacto das leis no Estado. Se por um lado o Estado ganha mais ao financiar um aluno no ensino superior, é também verdade que mais tarde o Estado recupera o investimento e até lucra. Andréia Brito. O Estado gasta mais com um aluno que siga para o ensino superior, mas também arrecada mais quando esse aluno entra no mercado de trabalhos. O estudo da Universidade Católica centrou-se na lei de 1997, que introduziu propinas no ensino superior. O professor Ricardo Gonçalves concluiu que um aluno que faça um curso universitário é mais rentável. A partir do momento em que estes alunos saem para o mercado de trabalho, o que acontece é que nós percebemos que existe um diferencial de salário muito significativo entre quem completa o ensino superior e quem termina apenas o ensino secundário. O que quer dizer, obviamente, que num prazo mais longo, o custo para o aluno, por exemplo, das propinas, e o custo suportado pelo Estado enquanto o aluno frequentou o ensino superior acaba por ser mais do que recuperado e, portanto, a sociedade como um todo beneficia. E esse ganho está até quantificado. O retorno líquido para o Estado português com investimento no ensino superior é cerca de 89 mil dólares ao longo da vida do aluno e o benefício individual, portanto, o que quer receber pelo próprio aluno é de cerca de 373 mil dólares. Ou seja, o Estado arrecada mais 68 mil euros com o aluno que termina o ensino superior em comparação com o estudante que fica pelo secundário e o aluno que segue para o ensino superior ganha mais 284 mil euros do que um aluno que não vá além do secundário. O estudo concluiu também que a introdução de propinas levou ao aumento do número de vagas e de alunos e também a um acréscimo das receitas das universidades. O estudo é apresentado a esta hora em conjunto com um outro estudo, uma outra investigação sobre o impacto da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga. Ricardo Gonçalves revela que o investimento feito pelo Estado no combate à toxicodependência teve um retorno, acima de tudo, social. Nós demonstramos que esse custo social diminuiu. Houve um ganho para a sociedade neste sentido, à medida em que o custo acabou por ser menor do que seria de outra forma. Ou seja, o investimento monetário que foi feito teve de alguma forma um retorno social, ou seja, houve de alguma forma uma diminuição do número de toxicodependentes, de problemas sociais, até propriamente de exclusão. Conseguiram perceber isso? Exatamente, exatamente. O impacto económico global sobre a sociedade foi positivo. Portanto, houve uma redução de todos esses custos sociais, uma redução global dos custos sociais da nossa violência. Estudos que foram levados a cabo pela Universidade Católica e pela Fundação Manuel dos Santos.